Música Oiê, esse é o CLTV e no episódio de hoje eu vou contar pra vocês sobre os meus favoritos do mês de fevereiro Eu espero muito que vocês gostem, se gostarem não esqueçam do meu joinha que é super importante gente Esse joinha que vocês dão é super importante pro crescimento do canal, pra divulgação do canal Então se você gostar não esquece de clicar no joinha porque isso me ajuda bastante Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar Hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu mais usei no mês de fevereiro e algumas outras coisinhas Vou começar falando sobre um produto de pele que eu estou completamente apaixonada Que é a Beauty Breeze Matte da LF Pro Eu recebi esse produto aqui e eu fiquei encantada gente Porque se tem um produto que eu testo na minha vida é Bruma porque é um produto que eu gosto muito E essa aqui eu fiquei interessada porque ela tem um acabamento mate Ela promete deixar a pele mais sequinha E aqui na Flórida é muito quente Apesar da gente estar no inverno o calor aqui é muito forte Então assim, eu gosto muito de usar produtos mate em dias mais quentes E essa Bruma aqui é muito maravilhosa O aplicador dela é incrível É super intenso Mas não é intenso no sentido de estragar a maquiagem nem de encharcar a cara Ele é intenso porque ele aplica de uma forma bem uniforme na pele Você aplica aqui, ele já espalha no rosto todo E é perfeito o aplicador dele O aplicador dele foi uma das coisas que eu mais amei Fora que ele é super cheiroso e realmente deixa a pele mais sequinha Ótimo pra dias mais quentes no meu caso Que transpira bastante no rosto Mas pra quem tem a pele oleosa Acredito que vai gostar bastante dessa Bruma aqui Porque ele é bem maravilhoso Eu gostei muito, usei bastante Agora vamos falar de base e obviamente, gente A base que eu mais usei esse mês, sem dúvida Foi também da LF Pro A base Soft Matte Inclusive tem resenha dessa base aqui no canal Bem completinha pra vocês verem realmente Como essa base se comportou na minha pele Mas óbvio que eu tinha que trazer ela pros favoritos Porque, gente, essa base me surpreendeu demais Ela é uma base de longa duração Muito resistente ao suor, à água No meu caso, tá gente? Como eu sempre falo pra vocês Produto de pele é algo muito pessoal Então é importante eu falar pra vocês Que essa foi a minha experiência com essa base Foi super positiva Eu usei ela muitas vezes Muitas vezes mesmo Desde que eu recebi Eu não parei de usar E sem dúvida foi a base que eu mais usei esse mês E eu tinha que favoritar ela Porque ela foi uma base muito maravilhosa pra mim Ela foi tudo isso que eu falei pra vocês E muito mais Então dá uma conferida na resenha Pra vocês entenderem do que eu tô falando A cor que eu uso é a 3 Misturada com um pouquinho da 4 Mas eu consigo usar só a 3 A 3 seria a minha cor exata Mas eu gosto de aplicar uma base um pouquinho mais escura Que o meu tom de pele Então eu aplico um pouquinho da 4 Que aí fica bem legal Mas eu consigo usar a 3 tranquilamente E essa base é maravilhosa Outro produto que eu usei Que eu amei de paixão Que eu testei graças a minha amiga Thais Puse É esse Daily Tint Cream Da Nina Secrets Gente, que produto maravilhoso Sabe aquele produto pro dia a dia Sabe? Pra você ir trabalhar Pra você estudar Aquele produto que dá aquela uniformizada na pele Mais dura Não marca linhas É um produto assim Muito perfeito pro dia a dia Sabe? Ele tem o fator de proteção 30 Ele tem várias coisas Acabamento semi-mat Cobertura média Controle de oleosidade Vitaminas Ácido hialurônico Proteção contra a luz azul Então é um produto feito pro dia a dia Realmente Daily Tint Cream, né? O nome já diz É um produto pra você usar diariamente Sabe? Eu amei de paixão A cor que ela me enviou Que ficou ótima Foi a... Ai gente Eu não... Acho que 13 A cor 13 Tá? E ainda falando também Dos recebidinhos da Thais Ela também me enviou o corretivo Que eu gostei muito também Muito desse corretivo Que é o Perfect Match Ele... Esse aqui é na cor 10 Ele fica um pouquinho claro Então ele é ótimo pra iluminar Ele corrige super bem a olheira Também é um corretivo de cobertura média No meu caso Que vocês sabem que eu tenho bastante olheira Então assim Ele é um corretivo de média cobertura Mas ele é super incrível, sabe? Ele não é aguado Ele é um corretivo mais cremosinho Mais denso Então ele dá mais cobertura, sabe? Eu gostei muito, muito, muito Em breve eu vou fazer um vídeo usando esses produtos E mostrando pra vocês direitinho como ele ficou Mas eu amei Essa dupla aqui é maravilhosa, tá? Real, real Pra finalizar a base Usei muito essa aqui da Francine Eu Que é a Real Filter A cor que eu tenho é a cor 4 Ela fica um pouquinho escura pro meu tom de pele Mas eu consigo usar E eu gosto muito dessa base Porque ela tem um pouco mais de cobertura Mas ela fica muito bonita na pele Inclusive ela que eu estou usando hoje Então eu gosto demais dela, sabe? Porque eu tenho rosácea além das olheiras Então tem dias que elas estão muito atacadas E algumas bases que eu uso no meu dia a dia Não conseguem cobrir totalmente as manchinhas E essa aqui consegue Sem deixar a pele pesada, sabe? Então eu gosto bastante dessa aqui Usei bastante também Um primer que eu voltei a usar Foi esse Pele Blindada da LF Pro Na verdade, assim, eu uso ele Mas eu uso em determinados momentos, sabe? Momentos especiais Porque é um produto que vocês já sabem Que eu não tenho fácil acesso Eu não posso comprar toda hora Então é um produto que eu uso, assim, em ocasiões especiais, sabe? Porque ele realmente é um primer muito maravilhoso Ele deixa a pele, assim, tipo Ele dá um blur na pele super incrível Cobre bem os meus poros E faz a maquiagem durar por muito mais tempo Então ele é um produto que eu uso, assim, com dó, sabe? Mas eu amo de paixão esse primer aqui, gente Ele é muito maravilhoso mesmo Agora vamos falar de pó facial Eu tenho dois pra falar pra vocês O primeiro que eu quero falar pra vocês Que eu sempre esqueço de falar Porque ele tá sempre dentro da minha bolsa É esse Glowish da Huda Beauty Gente, eu gostei muito desse pó Ele é um pó Esse aqui foi a Jessica Make que me deu A minha cor é a 02 Fair Light Tá? Essa cor aqui Ele é um pó que ele é maravilhoso pra selar a pele Mas ele... Nossa, ele é um veludo, gente Vocês não têm noção Ele é um veludo Mas sabe o que eu amo nele? É que ele dá um glow na pele Mas não... Ele não tem partícula de glitter Ele não é metalizado Ele é acetinado Quando você aplica Ele dá aquele glow E ele deixa a pele super aveludada, sabe? Então é um pó, assim, que deixa a pele muito bonita Muito bonita Que eu gosto demais Então usei muito ele E o meu outro queridinho que vocês sabem É o Born This Way da Too Faced Esse aqui é o que eu uso na minha pele, assim É o Short Bread Ele é mais escuro, mais amarelinho, sabe? Essa é a minha cor exata, assim Esse pó aqui, ó O nome é esse aqui É do tom da minha pele mesmo E esse pó, ele tem muita cobertura Ele é extremamente aveludado É um pó muito incrível Apesar dele ter muita cobertura Ele não é um pó pesado Mas claro que você tem que tomar cuidado, né? Não pode botar muito Porque senão ele vai pesar Mas pra você selar a pele Ele é maravilhoso, gente Fora que essa embalagem é muito amor, né? Ele tem espelho, sabe? É super bonita a embalagem Mas o produto é melhor que a embalagem, tá? Então esses aqui foram os que eu mais usei Nesse último mês Agora vamos falar de blush E sem dúvida nenhuma, gente Nenhuma Esse aqui foi o blush que eu mais usei Nesse mês Que é esse blush aqui da L'Oreal O Age Perfect Esse aqui, deixa eu ver se eu acho a cor dele, gente Ah, tá aqui É a cor 405 Malved Esse aqui, tá vendo? A cor fica bem aqui embaixo Ele é muito bonito, gente Ele também tem espelho na embalagem E ele é lindo demais Essa cor é muito perfeita, na minha opinião Pro meu tom de pele Olha só Que cor linda, gente A cor dele é muito bonita E ele é um blush que eu costumo falar pra vocês Que é um blush com pigmentação de blush Ele não é aquele produto que você vai pegar E vai dar chinelada, sabe? Ele não é super pigmentado na primeira camada Mas você consegue construir camadas E deixar a pele super bonita Quando você abre assim Você vê algumas partículas de brilho nele Mas quando você aplica Ele fica completamente mate na pele, sabe? Esse brilho não aparece nada Mas é bem pouquinho o brilho É muito pouquinho, gente Não dá nem pra ver direito Mas se você olhar bem de pertinho Você consegue ver Mas quando você aplica Ele fica mate Então ele dá aquele blur na pele, sabe? Eu tô usando ele hoje Ai, ele é muito maravilhoso, gente Eu gosto demais dele Usei muito mesmo Agora vamos falar de um produto para sobrancelha Que eu usei muito E eu falei pra vocês O quanto ele é incrível no vídeo de recebidos Se eu não me engano No vídeo de comprinhas e recebidos Eu acho que eu falei pra vocês Desse produto aqui Que é o gel pra sobrancelhas Da linha da Melu By Ruby Rose Ele é um estojinho assim Que você puxa E vem essa serinha transparente aqui dentro Gente, essa serinha aqui faz um milagre Pra quem gosta da sobrancelha laminada Sabe aquela sobrancelha bem espetadinha pra cima Gente, eu gosto Eu até tento colocar Mas eu tenho tanto pouco pelo Que não dá o efeito de sobrancelha laminada Mas enfim É um produto que dura muito É um produto de longuíssima duração, gente Vocês sabem que esses produtos de sobrancelha Gelzinho de sobrancelha Eles não são muito resistentes, né Ao longo do dia Eles vão cedendo Os pelinhos vão ficando tristes Vão caindo Mas esse produto aqui, gente Ele é super baratinho E ele deixa a sobrancelha no lugar o dia inteiro Sério Eu fiquei completamente apaixonada Eu já fiquei chateada Desde a primeira vez que eu usei ele Eu fiquei chateada Eu falei, gente Por que eu não trouxe uns 10 dele? Ele é tão pequenininho Dava pra trazer na mala Eu já fiquei arrasada Que é um produto tão legal E eu só trouxe um Então, enfim Mas foi um super querido E fica aí a dica pra vocês Que é um produto super baratinho E que é super legal Pra quem gosta de sobrancelhas mais penteadinhas Tá bom? Agora, iluminador Eu tenho dois pra falar pra vocês Um é esse aqui Da Avon, gente Sim Sou apegada nesse iluminador da Avon Que é o pó compacto Iluminador rosto e corpo Na cor rosê Esse iluminador aqui É o meu iluminador do dia a dia Esse foi o que eu mais usei durante esse mês Ele tem a pegada, assim Do iluminador da Lu Ferraz Aquele rosê Ele tem a pegada Só que ele é mais suave do que o da Lu Sabe? O da Lu Você consegue construir camadas E deixar ele mais forte e tal Esse aqui não Ele é bem suave Então pra quem gosta de maquiagem De um iluminador bem suave Vai gostar desse aqui Da Avon Pelo menos essa versão que eu tenho aqui, tá? Eu não sei se eles reformularam e tal Mas essa versão que eu tenho É bem suave Bem suave mesmo Então ele é ótimo, assim, pro dia a dia Se você vai sair de manhã E você não quer colocar um estourão Mas você quer dar um glowzinho na pele Ele é ótimo, sabe? Então eu usei bastante E o meu queridíssimo Soft and Gentle da MAC, gente Eu amo esse iluminador Ele é mais forte, né? E tal E ele fica lindo na pele Ele não evidencia a textura da sua pele Ele deixa um glow super bonito Eu tô usando ele hoje também Usei bem pouquinho E ele é maravilhoso Maravilhoso Usei muito Agora vamos falar de batom E eu já vou matando uma curiosidade de vocês Que eu esqueci de colocar no vídeo lá Vídeo da resenha da base da Lu Ferraz Vocês me perguntaram qual era o batom que eu tava usando E é o Chloe, gente Da LF Pro Esse aqui tá na embalagem antiga Eu tenho na embalagem nova, tá? Mas eu tô usando primeiro Esse aqui Vou acabar com esse primeiro Pra depois usar um novo, né? Porque senão esse aqui vai sair da validade E eu não terminei de usar E esse batom Ele é maravilhoso, gente É um vermelho, assim, dos sonhos, sabe? Aquele vermelho perfeito Ele é mais fechado do que ele tá aparecendo no vídeo pra vocês, tá? Mas ele é lindo Ele é super pigmentado Ele é maravilhoso Então o batom que eu estava usando era o Chloe Da LF Pro, tá? Ele está numa nova embalagem Essa embalagem aqui é antiga Que eu ainda tenho Um outro produto que eu tô bem viciadinha É o Lip Injection da Too Faced Esse vermelhinho aqui Mas o que eu tenho pra falar pra vocês? Não é... Eu não estou viciada nele Pela questão de aumentar os lábios Porque essa sensação, gente É só uns 10 minutos Depois a boca volta ao normal, tá? Não se iludam que vai durar esse efeito de bocão o dia todo Porque não vai Já vou logo tirando as esperanças de vocês Mas o que eu gosto demais nele É que ele hidrata muito os meus lábios Muito mesmo Então assim, meus lábios andam muito ressecados Aí eu vou, aplico ele Gente, é impressionante Ele dá aquela queimada A boca fica toda vermelha Depois que passa aquela sensação de ardência Ele deixa os lábios muito hidratados Então é um produto que eu tô gostando muito de usar Usei bastante Um outro batom que eu sou apaixonada É esse aqui da Kat Von D Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, gente É o Epic Kiss Eu acho que o nome do batom é esse Esse é Grow É o 200 A cor 200 Ele é um batom em bala, tá? Ele é um batom tipo em bala, em stick, né? Ele é maravilhoso porque ele tem longa duração E você aplica Olha só como ele é um rosa super lindo e diferente Tá vendo? Ele é um rosinha muito lindo E ele seca nos lábios como se fosse um batom líquido, sabe? E dura muito, gente Muito Então eu gosto bastante desse batom aqui Usei muito também Outro batom que eu usei demais Esse aqui é mais nude É esse aqui da Color Red Rainy Eu amo essa marca Eu fiz até lá no Instagram Um swatch com as cores que eu tenho aqui deles Vão lá dar uma conferida Esse aqui é na cor Mars Que é o tom de nude que eu tenho E eu amo Na verdade, gente No meu tom de pele ele não fica tão claro, tá? Ele fica mais escuro Ele, depois que ele seca, ele dá uma escurecida Esse tom aqui Mas ele é lindo, gente Ele é lindo É um tom maravilhoso, assim Eu amo de paixão E eu usei bastante Já estamos acabando Agora, dois glosses que eu queria mostrar pra vocês Um é o Lip Gloss da Mariana Saad Que eu usei demais Esse aqui é o Nude Me Eu amo esse gloss, gente Amo de paixão E esse aqui que eu estou usando hoje Que é o da Fenty Beauty Gente, como eu amo esse gloss Esse aqui é na cor Deixa eu ver se eu acho Malve Waves Ele é lindo É um rosinha, é um malva mesmo É um rosa com fundo mais lilás Ele é muito gostosinho nos lábios Ele também tem longa duração Ele é um gloss muito gostoso E eu amo essa cor, assim, num grau Que vocês não têm noção Então esse aqui Esses foram os batons que eu mais usei Agora as paletas que eu mais usei, gente Sigo usando e apaixonada Pela paleta da Nina Secrets A Purple Essa paleta aqui Ela é muito perfeita, gente Muito perfeita Esse marrom é o meu xodó É o meu marrom de todo dia, sabe? Ele é muito maravilhoso Porque ele é mais frio Então ganhou meu coração Esse preto é super preto Esse roxinho Esses tons cintilantes São incríveis Então é uma paleta pequenininha Que vive dentro da minha bolsa Da minha necessaire, sabe? Então, assim Ela tem muitas qualidades Usei bastante Outra paleta que eu não usava Fazia um tempo É essa aqui da Nars Eu tô virando assim Porque senão ela vai refletir Porque ela é um espelho aqui na frente Tá vendo? Essa aqui é a paleta L'Amour Toujours L'Amour Eu não sei se falar direito Mas eu acho que é isso Olha só Você vai falar Selly, que paleta sem graça Que paleta esquisita Gente, não é Essa paleta Ela é muito maravilhosa Sim, é pra... Né? Ela tem tons frios E eu gosto bastante Então já me ganhou Mas os tons dela São muito bonitos Eu gosto muito Das paletas da Nars Gente, eu sou apegada Essa paleta Ela é antiga, tá? Ela não é uma paleta nova Mas eu voltei a usar ela esse mês E ela é simplesmente maravilhosa A maquiagem que eu fiz hoje Foi usando ela E eu amo, gente Eu amo demais Essa paleta Demais E pra finalizar Uma paleta que eu usei também Voltei a usar Foi a minha paleta Glow to Go Da Nádia Tambasco Gente, como eu sou apegada Nessa paleta Vocês sabem, né? Essa paleta É muito maravilhosa É muito perfeita Com a maioria dos tons cintilantes Só tem uma sombra opaca Mas essa paleta É tudo Ela é tudo Eu amo de paixão E voltei a usar Então de maquiagem é isso Esses foram os meus favoritos De maquiagem Agora esmalte, gente Preciso falar pra vocês uma coisa Eu estou completamente viciada Nessa marca E eu só tenho usado Essa marca E sinceramente Eu acho que eu só vou Comprar essa marca Daqui pra frente Porque as cores São tão perfeitas Ela dura tanto Nas minhas unhas É cada cor mais linda Do que a outra Que toda vez que eu vou na loja Que eu vejo uma cor diferente Eu quero trazer pra casa Gente, é sério Eu estou viciada Que é essa marca aqui OPI Eu acho que é assim que fala Inclusive é essa cor Que eu estou usando Que é a Am Have You Seen Oscar? Não sei porquê É um nome enorme Enfim Não sei o significado Dessa Dessa frase, né? Será que é relacionado A algum personagem? Não sei Mas é um vermelho Super intenso É um vermelho Super verão, sabe? Apesar da gente estar No inverno aqui É um vermelho Super verão É um vermelho Mais aberto, sabe? E eu amei Amei de paixão E gente Isso aqui dura muito Nas minhas unhas Olha só É cada cor Mais linda Do que a outra Não, cintilante Gente Olha isso Olha só E eu sei Olha esse nude Que maravilhoso Que perfeito Então como eu sei Que essa marca Vende no Brasil Fica a dica Pra vocês, gente É uma marca Que no Brasil Ela é mais cara Mas vale muito É um esmalte Maravilhoso Que se eu pudesse escolher Uma marca de esmalte Pra usar pro resto da vida Sem dúvida Seria essa Sério Real 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 Agora perfume Que eu mais usei Gente Eu só usei esse perfume Esse mês Que foi o Florat em Blue Do Boticário Esse aqui é o desodorante É o Body Spray Porque o meu perfume Não tá aqui perto de mim E eu tô com preguiça De levantar, gente Enfim É o Florat em Blue Do Boticário É o meu cheirinho Vocês sabem disso E foi só isso Que eu usei esse mês Eu só usei esse perfume Esse mês Mais nada Além disso Então de maquiagem E produtos de beleza É isso Agora a gente vai falar De filmes, séries e música Gente O filme que eu assisti Esse mês Que eu gostei muito Foi o filme Um, dois, tá Porque vocês sabem Que tem o Celliflix Que é um quadro aqui Do canal Onde eu falo pra vocês Tudo que eu assisti E se eu indico ou não Então em breve Vai sair esse vídeo Aqui no canal também Mas eu gosto de dar uma palinha No vídeo de favoritos do mês Eu gostei muito De ter assistido esse filme Que foi o filme Nanny Prime Video, tá É um filme muito interessante De suspense Assim, total Que conta a história De uma mulher Que veio de outro país Se eu não me engano É da Angola, gente Eu não lembro, tá Se eu estiver errada Eu vou corrigir aí pra vocês Ela veio de um outro país Pros Estados Unidos Pra ganhar dinheiro, né Pra poder sustentar O filho dela Que ficou lá, tá Ela precisava Ela era uma mãe solo Então ela deixou o filho Com os familiares lá E veio E foi Veio pros Estados Unidos Pra ganhar dinheiro e tal E aí ela começa A prestar serviço Pra uma família Muito rica Aparentemente, né E acontecem várias coisas Dentro dessa casa Meio bizarras, sabe Só que ela Ao mesmo tempo Que ela está ali Trabalhando e tal Passando por alguns Probleminhas, assim, né Dentro da casa Ela está vivendo A tristeza de estar Longe do filho E sempre entrando Em contato com o filho Mas ela fica muito mal Por estar distante do filho O que eu mais amei Nesse filme Eu não vou contar mais Sobre o que é Porque é um filme bem legal É um suspense muito intenso Que você fica assim Meu Deus O que vai acontecer agora? Sabe? É bem legal Pra quem gosta de filme de suspense Esse filme foi uma surpresa pra mim Que eu coloquei pra assistir Achando que era filme de terror E na verdade Não era filme de terror É um suspense Mas enfim O que eu mais amei Nesse filme Foi a interpretação Dessa atriz Que faz a babá Né? É tão real A interpretação dela É tão real Que parece Que você está assistindo As imagens Das câmeras de segurança Da casa Sabe? Eu não sei explicar Pra vocês, gente Mas é muito real A interpretação dela Não parece Que ela está interpretando Parece que É o que está acontecendo Aquilo ali É 100% real Eu amei A interpretação dela Ela foi sensacional E eu não conhecia essa atriz Que eu não me recordo o nome também Mas eu vou dar mais informações No vídeo do Selly Flix Mas eu amei esse filme É um filme, assim Muito legal Muito legal Pra quem gosta de suspense, tá? E a série que eu mais amei Assistir esse mês Mais uma vez Vou favoritar aqui Me julguem mais, gente Foi The Chosen O que é que eu posso fazer Se eu estou apaixonada Por essa série Assistam a série The Chosen A primeira temporada Está na Netflix Mas também tem o aplicativo Angel Que é gratuito Que você pode baixar E você pode assistir As outras temporadas Que são três temporadas No total Gente, que série apaixonante É uma série apaixonante Que conta a história de Jesus E dos seus discípulos, tá? Então é uma série, assim Muito emocionante Não tem um episódio Que eu não vá As lágrimas Então, assim, sem dúvida Eu não tenho como falar pra vocês Ah, tem outra série Que eu gostei muito Não, essa foi Sem dúvida A top das tops Que eu mais amei assistir E eu super indico pra vocês Agora, de música Esse mês Eu ouvi muito Esse CD aqui Endless Hallelujah Do Worship Mob Gente Eu ouvi demais Esse CD todo é bom Cara, é muito lindo É muito lindo Sério Olha isso Cara, é muito maravilhoso Esse CD todo É muito bom Muito bom Então, sem dúvida Foi o CD Assim, o CD A gente fala CD Gente Eu sou antiga CD Agora tu vê Esse álbum todo Tá, né? Eu ouço no Deezer Mas esse álbum todo Tá muito bonito Eu ouvi demais Assim Então é isso Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de favoritos de hoje Se gostaram Deixem bastante joinha Se inscreve no canal E me segue no Instagram Então nossos vídeos São segunda, quarta, sexta Às sete horas da noite Aproximadamente Aí do Brasil E domingo Às sete horas da noite também Que é o vídeo da collab Tá, eu dei um furo Na semana passada Porque minha semana passada Foi, assim, insana Foi muito corrida E aí eu acabei furando com vocês Mas essa semana não Já tá tudo certo Voltando tudo ao normal Nossos vídeos voltam ao normal Fechado? Então é isso Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau